Opa, fala pessoal, aqui quem falou que é Cezinho e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits Hoje eu trago aqui pra vocês galera, executores mobiles atualizados, tanto o Delta, Fluxus e os outros executores aí pra vocês Também com esses executores eu trago pra vocês também um script absurdo de bom, muito bom mesmo Pra vocês terem uma noção, tem auto-CDK pra você ainda que não pegou essa espada maravilhosa e raríssima que é dentro do jogo E realmente é muito boa ela pra você tá tirando PVP, então vai tá fazendo essa quest automaticamente pra você Além pra você também que tá procurando sua engrenagem na Ilha da Mirage, esse script vai tá te levando pra Ilha da Mirage Vai tá encontrando sua engrenagem automaticamente também, então isso com certeza vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? Além de Tesp Fruit pra você tá identificando as frutas, pegando o capa do Barba Negre, etc Então realmente tá muito absurdo de bom Outra coisa que eu não devo esquecer de ressaltar é que teve muita gente aí nos comentários dizendo Ah, será que dá ban? Ah, será que dá reset? Não, não galera, eu vou tá passando duas dicas muito importantes que fez com que eu nunca, nunca tomei na minha vida Mas antes de começar eu queria deixar um aviso muito bom pra vocês aí que tem um celular fraco Cara, geralmente eu vejo muita gente comentando o quão difícil é usar script no celular pelo fato dos travamentos Mas hoje eu apresento um aplicativo muito bom, onde vai te ajudar a remover todo o lag do seu aparelho e da sua internet Então assim como me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar muito E vai te ajudar até rodar no terceiro Cia Lizinho E é só você aí nos comentários fixado Rapaziada, como eu tava dizendo pra vocês, o script realmente tá muito bom Vai tá tudo aí embaixo nos comentários fixados Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a tudo, vocês podem comentar aí que eu tiro de vocês E a primeira dica muito importante que eu passo pra vocês é que vocês usem um servidor privado pra tá usando pra farmar e etc Porque é muito importante isso, beleza rapaziada? Então fica a primeira dica Segunda dica muito importante também é que você não use pra tá caçando balt nos servidores Porque eu vejo muita gente caçando balt de script e isso galera é um risco muito grande de a galera tá te denunciando em massa E você tá perdendo a sua conta muito facilmente Então sério, segue todas essas dicas que eu te garanto que não vai acontecer nada contigo Bem rapaziada, já fiz a execução aqui no meu executor, como vocês podem ver tá funcionando perfeitamente Eu já abri ele aqui, aí tem a opção de main, que no caso você pode tá farmando o seu bicentro Que no caso é seu estilo de luta, sua fruta, sua espada, sua arma Aí temos aqui a opção de auto farm ectoplasma, auto farm cacão, que no caso é o cacau Temos auto farm bone, que no caso você vai tá farmando os bone do jogo Aí tem auto farm chat, que no caso vai tá pegando todos os baús que estiveram spawnados no mapa Aí tem essa opção aqui de auto secundicia, que no caso vai tá tipo spawnando os dragões lá E aí você vai tá eliminando ele Aí tem auto farm boss, que no caso você pode tá eliminando qualquer boss Katakuri V2, Rimp Indra e etc Temos auto farm observação, que no caso você precisa dar 5 mil esquiva pro V2 Então você pode tá upando Aí tem aqui aquele auto lá, o boys, que no caso não precisa você tá toda hora indo lá pra tá comprando o chip Você já compra da onde você estiver Aí temos aqui a opção de teletransporte pra você tá completando a sua trial, sua raça V4 E ir conseguindo, porque você vai pra um público e lá tem um bocado de gente E você vai tá eliminando esses caras Essa opção eu te garanto e tenho certeza que se você tá atrás da sua raça V4 e tá difícil Isso aqui com certeza vai tá te ajudando Tem como você tá eliminando a elite hunter Tem como você tá pegando sua CDK, sua Regunku, sua Yama, sua Toshita Seus estilos de luta V2, caso você ainda não tenha Rapaziada, realmente é muito cabuloso Tem como você tá fazendo sua raid também Tem como você fazer muita coisa bem legal com isso, beleza rapaziada? Então vai tá tudo aí embaixo Espero de verdade que vocês gostem Deixa aquele like pra tá ajudando Se inscreve aí no canal E é isso rapaziada, tamo junto E bom galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui, tanto em script usado Como fluxo em drogion delta Tá? Que vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clicar no link Vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho Aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado, clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio Volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui Você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios Quando você descer você clica no anúncio Dá um clique apenas E volta, tá? Aí clica aqui em fechar E clique aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio Tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta, clica em fechar e clique aqui Aí quando aparecer isso aqui de novo Você desce, aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos Uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio Aí é bem simples galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique, espera Não vai tá abrindo o vírus nem nada Volta, clica e fechar E clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique em wear e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido Bem simples Clica em wear e volta Aí vai tá aparecendo isso aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em click Wear and to continue e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X, tá? Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Click wear Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica o error E volta, tá? Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire pra vocês E se por acaso você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original Beleza? Pode ser na Play Store Pode ser por ali que você desinstala Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando baixar Deixa aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo que não dá ban Aí você vai tá precisando pegar ali em JetKey Aí você clica ali em JetKey E vai tá copiando o link Depois de você pegar Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente você vai lá no seu Google Abrir ele e vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar pra esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access? Muita gente tava bugando isso aqui Não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa pasta você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui Aí você espera Desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui, ó Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado os 5 segundos Ele automaticamente vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá, galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora em Discover Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá, 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali em Continuo to Fluxo Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando automaticamente pro código do seu fluxo Aí depois de você pegar aqui Você vai abrir o seu fluxo em Drogin E você já vai ver que você já pode executar o script E pra você tá pegando o script é muito fácil Depois de você fazer o processo e baixar o script Que eu vou tá deixando os comentários fixados Você vai lá na sua página de arquivo Aí você vai procurar seu arquivo na pasta do load E vai clicar nele Apertar em Abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar pra essa página aqui E você vai tá copiando tudo isso aí E executando lá no seu executor Que no caso é o Fluxo Indrogin E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma